Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra vocês, gravando uma tela. Tô aqui vendo alguns vídeos da Gabi, né? Mas pera... Não é vídeos, é canais que ela se inscreveu. Gente, aqui são todos os canais que a Gabi são inscritos. Gente, eu acho que ela se inscreveu no meu canal também, pera. Ai, que muito gosto, gente. Remissi Marshmello, eu já sou inscrita, gente. Vídeos. O canal dela, este é o canal da Gabi. Gabriela. Gente, hoje eu tentei... Ah, eu só mostrei o canal da Gabi, mas hoje é Tente Não Rir. Tente Não Rir. Deixa eu achar o bom. Tá, não tenho tempo pra ver isso. É, são bem... Aí, Spike. Acabou a cerveja, cara. Sacanagem, aqui sem cerveja pra caralho. Vai segurando, moleque. É o que nós tem pra caralho. Ó, ó, ó. Ó, o que nós tem... Gabi, Gabriela. Gente, eu acho que ela se inscreveu no meu canal também, pera. Ai, tá muito gosto. Remissi Marshmello, eu já sou inscrito. E aí, 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 eu já sou inscrito. . . . Vídeos Esse é o canal da Gabi E abri ele Gente, hoje eu tentei Ah, eu só mostrei o canal da Gabi Mas hoje é Tente Não Rir Shalom everyone And welcome back to a very special episode Of Cooking with Marshmello Treats will require Potatoes Chopped shallots Eggs Flour Black pepper Vegetable oil Apples White sugar Gente, hoje eu vou fazer pra vocês Uma homenagem para o Jonas Jonas Barbosa da Silva Se você está assistindo Assista até o final que essa homenagem é pra vocês Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí